Cícero tem 55 anos. Ele é baiano de Ilhéus. De família muito pobre, veio para Goiás há 30 anos em busca de uma vida melhor para a família. Quando você sai muitas vezes da Bahia, você passa em outros estados também. Aí você passa os estados do norte até chegar a Goiás. Quando você chega a Goiás, você vê novos horizontes. Por causa das dificuldades, Cícero foi obrigado a parar de estudar na oitava série. Um dia entendeu que teria que fazer uma mudança radical para poder vencer na vida. Foi aí que ele voltou para a escola. Hoje é advogado. Já com 50 anos você voltar para a faculdade não é fácil, né? Mas voltamos e graças a Deus tivemos êxito. Carlos Alberto veio do Maranhão. Trouxe a família para Goiás nos anos 90. Em meio a tantas dificuldades, criou a Festa dos Maranhenses, que foi um sucesso desde 2007. Mas esse ano o evento ganha uma nova página. Agora nós estamos unindo todos os nossos povos, né? Nordeste, para fazer um lugar só. Unir todos nordestinos. Que seja maranhenses, paranhenses, cearense, paraibano, todo mundo junto. Xambari, mocotó, dobradinha, rabada e mais rabada assando no forno. Comidas nordestinas para ninguém colocar defeito. Há quase 40 anos, o seu Francisco saiu de Piripiri, no Piauí, e abriu um restaurante com comidas típicas do Nordeste, aqui na capital. A gente pensava que não ia dar certo, mas a gente fazendo, tentando, fazia com muita dedicação. Aí até os goianos acostumaram a comer essa comida nordestina, né? E o que esses três guerreiros têm em comum é a paixão pelo Nordeste, pela música, dança e, claro, pela comida. Eu sou neta de baianos e como boa descendente que sou, vou experimentar essa rabada que está com a cara ótima. Mas para provar que meu sangue é nordestino, vou comer, mas com muita farinha e um pouquinho de pimenta. E eu tenho certeza que eu vou adorar. E eu tenho certeza que eu vou adorar.